Na manhã desta terça-feira na prefeitura do município de Rolim de Moura a imprensa local recebeu homenagens do setor da administração da prefeitura estamos aqui com o Fabrício Chimelo Fabrício, fala pra gente qual que é a importância dessa parceria tanto da imprensa como a administração do município Foi um gesto de cordialidade entre a administração municipal de Rolim de Moura com toda a imprensa do município o prefeito Luizão com toda a sua equipe pediu pra que a gente fizesse esse gesto simbólico aqui trazendo toda a equipe da imprensa de Rolim de Moura pra gente agradecer a parceria que foi feita ao longo desse ano de 2019 sabemos o papel muito importante que a imprensa tem com a sociedade do nosso município mostrando as ações da prefeitura às vezes criticando também as falhas mas isso é importante pra que a administração pública possa melhorar possa ter respostas mais rápidas a população e esse foi um gesto que pra fechar o ano como uma forma de agradecimento ao trabalho e a contribuição que a imprensa faz com a sociedade de Rolim de Moura e que fez ao longo desse ano de 2019 além dessa participação da imprensa aqui nessa forma de agradecimento nós temos uma boa notícia ao cidadão, a cidadã de Rolim de Moura principalmente aos servidores públicos municipais que a partir de hoje já está nas contas dos servidores o décimo terceiro salário nós tínhamos a programação do pagamento no dia 20 porém antecipamos esse pagamento aos servidores para que o servidor possa ter mais tempo para se organizar para fazer uma festa de Natal boa enfim, para passar o fim de ano aí já com o seu décimo terceiro e suas contas acredito eu que seja a primeira vez que o município de Rolim de Moura faça esse trabalho do pagamento antes do dia 20 e isso é mais uma vitória, uma conquista do servidor público que é ali direito e um benefício da sociedade Rolim Mourense ao comércio também que vai ser injetado mais de 3 milhões no comércio de Rolim de Moura e é importante a gente informar a população através da imprensa e mais essa ação da administração municipal que vai ser o domicípio de renda quanto a população do salado e isso é tudo que Godzilla